Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje é os highlights, são os melhores momentos das partidas profissionais de CS. Caso você curte esse quadro aqui no canal, não se esquece, se inscreve aqui no canal. Sua inscrição é muito importante para a evolução do mesmo aqui na plataforma. Seu like mostra para o YouTube que você curte demais esse estilo de conteúdo, fechou? Deixa de enrolação e vamos para o que importa, são os melhores momentos. Bora lá! Lá na janela do mercado, né? Beleza, e no L. Curti esse smoke, depois tem que aprender ela. Buda, já conseguiu levar o dele. Max também já levou um, desceu de trás de volta. O Vini, agora, mata o jogador que estava ali na sombra, DGT. Finaliza o Vini, a trocação é sincera, está 2x3. Olha, o Asu, pique! Consegue eliminação agora, só o Henry contra três jogadores. O Max está praticamente morto, já foi de base, tomou um HS para deixar de ser boneco. Contra dois jogadores, não deu muito, o Asu estava por ali. Estava deixando esse auto-direct aqui, que eu quero ver o que vai rolar nessa bagunçinha da A. DGT, consegue matar o Noé na entrada, o Felpera mata o Asu, o DGT se esboca. O Max consegue eliminar, mas a trocação é sincera, 3x2. O Martínez estava por aqui, já estava sendo até marcado, inclusive. Toma a balaça do Henry, que beleza, 2x2. O DGT, o Felpera leva o Max lá no rato. Beleza de bala. Nossa, o Pique mata o Noé, consegue levar o decente também, meu amigo. Vini, com a mira durinha, foi treinado instantaneamente pelo Martínez. Ué, o Felpera passou na frente da tela dele, ele não viu que o jogador tinha passado, ficou um 2x2, o jogador está fazendo um retake. Tanto pelo Jungle, o DGT, eu consigo levar melhor. Contra o Henry, vai fazer o plant da C4. É um 2x1, situação complicada aqui para o Henry, vamos ver se ele sai bem nesse clutch. Cara, deu uma volta lá pelo TR, cara. Que loucura, o Buda. Não tem kit, né, não tem kit aqui. Consegue a eliminação, fica no x1, o Buda está chegando de longe. C4 vai chegando na metade do tempo, tem que achar rápido. O Henry aqui tem que jogar com o tempo. Desconfia da caverna, o cara demorou muito tempo para aparecer. Não consegue. Aparentemente vão finalizar com esse bombsite da B, já estou de longe posicionando para cá, já estou a uma molotov no pé, estou a amar. Abalaço, o Buda toma descendo do tapete. E vai entrando. DGT perdida, as precisam de GPS. Não consegue finalizar. O Max está muito ralfado, agora estou a uma HE, finalizado pelo Vini lá, pelo L, que loucura. E aí, sobrou só o Maritinos com a WP lá no bombsite da A, vai tentar guardar novamente. 5x3. Pelo rato aqui, hein, o Max. Lançou a esboca, o Felpera, que beleza, né? Consegue matar o Max, que esboca ele entende. Você tem que estar honesto, né? O primeiro half ainda não está decidido, dá para ter uma reviravolta aí, mas está bem sólido. O TR, tomou bastante dano aqui na queda, o decente. Bem, voltou, foi flash, isso aqui é importante, porque ele puxa a rotação de dois jogadores, dos três que estão vivos. Último jogador aqui do A, morre. Agora sim, vai voltando aqui o DGT, estava rotacionando pelo bombsite da B. Só que agora ele está já com a eliminação aqui. O Vini matou o Buda, beleza, matou o jogador da B. Já sabe onde está o último. É o DGT, vou deixar a tela nele. Afinal de contas, ele mata ou ele morre, né? Apesar que aqui é do Vini. Vem de lado. Tá lá, do Vini não, perdão, do decente. 6x3! Quem aí não curte jogar aquele CS com os amigos, né? Mas chega de jogar sem skins, vem pro CSGO Fest, o site que mais te ajuda a ter sua primeira skin. Entrando pelo link na descrição, você está 100% seguro. Além de resgatar os 10% de bônus com o cupom ALEART, ganha uma caixa de graça e pegue sua primeira skin para o seu inventário. Abraça essa oportunidade agora mesmo e não vacila! Se é que estou na queimada, o Vini não consegue levar melhor. Pelpeira, 2x1, está valendo. Decente, olha para cima, meu filho. O cara está aí. Nossa, o decente está perdidaço. Ainda bem que o Henry está ali para dar cover. Martini está na posição do FNX, vai tomar Molotov no pé para deixar de ser boneco. Mais uma flash. Vai queimar aí, ó. Morre, queima até a morte na real. Sobrou agora só o Buda, eu não estou entendendo. Valeu, STNK. Obrigado pelo follow, viu, meu mano? Tamo junto, seja bem-vindo a isso. Armado. Último round desse Ralf. O Felpera, cara, não dá, né? O Felps jogando nessa smoke é muito gote. O Vini. Nossa, a eliminação dele. O Aluspic traz de volta um pouco, mas a vantagem numérica ainda está com a rapaziada do Imperial 4x3. Soft B. Está ganhando espaço por ali o No Way. Vai entrar. Entra, No Way. Tá vendo que tem o jogador no L. Tá preocupado. Na trocação acaba errando o spray, mas o Felpera estava ali para completar. Cuidado aí com o rato, meu filho. Perdeu a C4. Beleza. Beleza, o Vini aqui conseguiu recuperar a C4. Quase que dá azeda. O caldo. O Felpera já está ali dentro da B. Só está vivo aqui. O DGT está vindo pelo L. Se não olhar o L, meu amor. Nossa, plantou para o L. Na trocação, o Felpera estava esperto. Estava ligeiro. Três eliminações para ele. 9x3. Fim de papo. Contato aqui no bomb site da AI. Está vindo. Se vira, galera. Vira aí. Que azedor. Consegue eliminar ninguém. Bombe A está dominado. Nosso. Cai três jogadores da Imperial. Azedou o caldo. Não, ele também já cai na sequência. Não conseguiu fazer muita coisa com essa do Alberete. Sobrou só o Vini. Alone. Contra os cinco jogadores aqui da 9z. Escolheram o bomb certo, né? Só tinha um erro aqui. Acabou sendo amassado. Consegue eliminar o Buda. E acaba sendo tradeado pelo Max. Que beleza. 9x5. É. Na verdade, ele fez uma smoke defensiva. Para proteger o Forest. Quatro jogadores entrando por aqui. Três pelo tapete. Um pelo L. Está complicado ouvindo que consegue matar o L. O Buda leva o R lá no bomb site da AI. Na trocação, o L.A. leva um. Nossa Senhora, o Martínez conseguiu matar o Felpeira. É um 2x1. Calmou. Relaxou. Só o Martínez no clutch. Tamo junto. Ai, meu Deus. Ficou no x1. Contra o decente. Já já eu agradeço o follow. Não, deu tempo. Calma, decente. Tem quatro balas no pente. É o que precisa, moleque. Caralho, o maluco é brabo. Nossa, não avança o meio. No way. Já mata o Martínez. Perde a WP. Rapaziada, dá uma parada ali no tapete. Fazer a molotope do Vini. No way. Consegue levar? Ah, não. É o mesmo. Viajei. Eu achei que tinha matado mais um jogador. Nossa, ficou cegaço dos olhos. O Buda. Conseguiu recuperar a WP. Olha o Vini. Olha o Vini. Olha o Vini. Olha o Vini. Olha como ele joga. Ele joga e joga, né? Fala do linguição, porra. Fala do professor linguiça. Acho que no final do teu nick, aí você bateu a testa do teclado e saiu o DS junto com o brincadeira. Tamo junto. O cara alterando pelo tapete. Já passou, hein? Tá chegando na van. Caiu o van. Beleza, o Nintendo não conseguiu fazer o Spey Transfer. O Phelps. É o Phelper que tava ali. Não era o Vini, não. Viajei. O Phelper que conseguiu a eliminação. Consegue mais uma. Beleza. Duas pra ele no round. 3x3. Todo mundo igual. Decente não sabe se vai, se volta. Onde é que ele tá? Tem que ficar ligeiro. Jogo de pegada de rotação. Ele vai pegar. Cadê? Ué. Aí ele não viu, cara. O cara passou num time certinho. Tava na pedra ali do L. Matou o decente. Consegue dar uma varada no Noé. E não tinha também porque ele tá se mexendo tanto. Deu azedado aqui pra Imperial, velho. Tava ralfadaço no L. Tinha tomado uma varada. Acaba eliminado. Sobrou só o Phelper. Matou um. Agora ele contra dois. Tem que pegar. Ah, ele tá com a C4. Era isso que eu tava querendo ver. Ele tá com a C4 aqui. Embaixo do pulo do tapete. E a rapaziada tá vindo. Ah, olha o Martins. Caga mais. Acertou. É, pô. Aí o Uruguai, o Uruguai, o Espanhol. Chile, eu acho. E o Buda é argentino. Só o Buda que é argentino. Vini. Conseguiu levar dois antes de falecer. Que beleza, Vini. Não conseguiu mudar pra tela dele. Me perdoa. Olha o Supique. Felpera. Meu Deus. 2x2. Que abalo. Felpera tá jogando sozinho aqui agora do bombsite da B. Tem um jogador na liga. Beleza, Felpera. Consegue como uma fênix no meio das chamas. Ouviu. Ai, mas aí você deixou no x1, cara. C4 tá de novo com ele. Felpera, mais uma chance. Se esconde aqui atrás do Forest. Vai chegando ao Spique. Tem que plantar C4. Nada disso. O Felpera tá aqui pra eliminá-lo. Olha, o Felpera matou pela smoke, cara. Lá do L. Que beleza, cara. Já mama aí. Olha o Max. Olha como vem. 3x3. Tá entrando pro ali. Decente. Acertou a balaço. DGT no Noé. A gente não pegou. É um 2x3. Tá quase morto ali. O Max tá conseguindo. Vamos né. Espero o L chegar. O L tá chegando. Olha o Ump do Vini como vem, cara. Sobrou só o Max com 11 de HP. Aqui é pra consagrar, pra finalizar. Estourar o champanhe. Ué. Pegou o kit. Vai correndo, decente. Deu certo. GG. 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 Fala lá. 13x6. Primeiro mapa é da Imperial. Vamos pra Nuke. Pique. Fala galera. Desculpa atrapalhar o vídeo de vocês, mas eu tenho um recado muito importante. Agora o canal AliArts, junto com a Faceit, são parceiros. E eles nos deram a oportunidade de criar um clã do canal aqui pra vocês. E o mais importante aqui do clã, que além de você jogar aqui dentro do clã, você pode vir aqui em tabela de classificação, você vai ver aqui as premiações. Tem premiação de top 1 até o top 20. Você pode ganhar pontos. Ou também ganhar skin pra quem ficar em primeiro e segundo lugar. Fechou? Essa primeira season aqui. Lembrando que esses pontos aqui você pode trocar por índices da Faceit e também por skins. Então, você só tem a ganhar. Fechou? Te convido aqui. Link tá na descrição. Participa do nosso clã e dá essa força lá pro canal. Tamo junto e continua com o vídeo. Nois. Vai ter contato aqui com o Vini? Não vai? Nada? Rapaz, ela tá passando. É pro Catwalk. Vai na trocação sincera. Tá lá. No CT. Agora é por causa que eu só consigo bindar aqui do 1 ao 6, né? Aí eu consigo ver todos os jogadores. Deixa eu ter. Leva o Phelps. Aí eu vou deixar mais no CT agora. Todo mundo entrou no bomb site da A. É um 3x5. Azedou o caldo. No Way consegue matar o dele, mas o Maripinas levou o Vini. O Max leva o No Way. Sobrou só o Henry. Claro que eu não deixo no Autodirector. Ele é mó troll. Eu que mudo a câmera, pô. Serviço completo, rapaz. Aqui é barba, cabelo e bigode. Isso aqui, hein? Satisvação. Bem-vindo mesmo. Tá lá a balaça do quê? Martínez, devolve. Vini já vem aqui, dá no Martínez. Já faz a trade por trade. 4x2, 4x1. 3x1, perdão. Que ali foi na trocação. No Way que levou o Buda. Nossa, toma de costinha aí. O Phelps estava ligeiro nessa descida do duto. Perdi todas as armas. Ia ter que ser meia compra aqui. E vem entrar no bomb site da A. Muito cego por aqui. O No Way leva um. O Vini também leva mais um. Beleza, relaxou. 3 contra 1. É só o Martínez, nada feito. O decente estava ali no catwalk para fazer ele. Ele pegou o kit do Saulo, né? Todo verdão. Olha o Felpera. Olha o Felpera. Alinhou dois bonecos. Que beleza. Inclusive matou o Buda varado. Dá o zoom com a AWP. Ué. Todo mundo descendo para o bomb site da B. Já tem jogador lá embaixo. Olha o Felpera. Mas ninguém sabe configurar desse jeitinho aqui no D3. Vini conseguiu matar os piques. Vini faz abertura. Consegue eliminar o dele, meu amigo. Achei abusar. Olha o Felpera. Conseguiu encaixar o HS no Buda. Sobrou só o Martínez. Já está espotado. Ele está lá na rampa. Muita estrutura, tá ligado? Dá para, velho, oferecer um serviço de muita qualidade. Decente. O Henry também já tinha levado o dele. O Martínez devolve aqui no decente. Ficou um 3x4. A rapaziada já está descendo por ali. O No Way agora que desce pelo Duto. Está preocupado com o domínio do bomb site da B. O DGT levou o Henry. Ficou 3x3. O Molotov vem forte aqui na Double Doors. Já tem um domínio por parte do TR. Dois jogadores desse rádio. E o DGT levou o Felpera, meu amigo. Voltou a vantagem agora para a rapaziada da 9z. Nossa, mas o Buda abriu seco. E o Vino consegue a eliminação lá em cima do bomb site da A. Mandou-lhe a Bang. Que Bang bem feita aqui. Eu achei que ele tinha atacado a moda caralho. Mas ele mandou bem, velho. Ficou boa, mas a molecada conseguiu acelerar por aqui, Jus. É só o Vino no clutch. Ele tem kit, não tem smoke. É contra dois jogadores. Fica complicado porque a rapaziada está daquele jeito, né? Cruzadinha. Olha lá, Martínez. Quebra smoke. O Henry leva a melhor. O Vino também leva o dele. Descente. Está de AWP. Duas AWPs? Que loucura é essa aqui? A Imperial inovou aqui. Eu não vi eles jogando com essas duas AWPs, não. O Henry já faz o avanço aqui no metal. Já vê o bracinho. Arriscou o tiro. Descente conseguiu matar o Bubba varado. Ah, não. Ele já avançou lá pelo troféu. Viajei. Só um jogador vivo. O Henry acerta o no scope. Não há os piques no meio da esmerita. Está na bounty hunter. É isso. No way. Consegue a eliminação. Na trocação. 2 por 2. 3x3 é a situação agora no momento. C4 desceu o B. Todo mundo desceu o B. Deu ali o no tático. Agora que está descendo pelo circuit ali o Max. Já vai dar de cara com o no way. Consegue achar o HS. O Vini chega ali para completar. Que beleza o DGT. E os piques desceram pela rampa. Já estão dentro do bombe. Já viu um jogador. Está espotado no Breaking Bad. Fecha a porta na cara. Está ali do vidro. Vai ter dano. É um 2x2. Não tem kit. Tem que ir logo. Vem na trocação. Os piques estão querendo a eliminação. O Doiler vai melhor na bala. E aí o DGT já está tocando em retirada. Afinal de contas, não dá mais tempo. Que beleza, hein? No way. 4, hein? Vai entrando por aqui. Já está lá no catwalk. Meu Deus. Vamos perder o ECO-sego. Meu Deus. Não vai não. O Felpera está aqui. Meu Deus. Ainda bem. Eliminado. Beleza, Vini. Nossa, o Spik já está por aqui. Já estou uma varada. Consegue eliminar aqui o Felpero DGT. Sobrou um 2x3. Beleza. No way estava no duto falso. Faz a trade aqui do seu parceiro Felpera. O Max vai de base. Só sobrou um 5x4. Pelo menos que essa MP9 aí dessa garagem não vai conseguir fazer muita coisa, né? Agradeço. Pula aqui para mim. Olha o decente. A eliminação consegue levar até jogadores. O Max mata o no way. Só porque eu critiquei a MP9 dele. Olha só os piques, velho. Olha só esse pixelzinho. Só para ver a cabeça do cara entrando na câmera. Sai daí. Nossa, avançou o Martínez pela rampa. Lá de AWP no way. Faz um pique caranguejo. Consegue eliminá-lo. 3x4. A vantagem numérica tapa 9z. Está complicado. Fata ele, Vini. Beleza. Vini conseguiu eliminar na mini prodígio, né? 18 anos de pura bala. Foda aí. Está no double doors. Então ele consegue matar só um. Não tem mais tempo. 6 segundos. É complicado no tilt de tareas. Era muito lugar para olhar. Ai, ainda tinta. Ai, o Max estava cravadão nessa smoke. Ele sabia que o Phelps gosta de jogar nesse smoke. Deu-lhe uma mamada. O decente também vai cair. Não sei não, hein? O Jouzão deu a zicada braba. Depois que o Jouzão falou, nunca mais foram feitos os rounds. 2x5. Sem querer cobrar, né, Jouzão? Mas é isso. Meme trava meu PC? Como assim mesmo? F. Sobrou só o Vini. É menos de 100 de FPS. A trocação estava cego dos olhos. O Vini acaba sendo eliminado. Não consegue guardar nada. 10x8. Fez o avanço pela smoke. Lançou ele ou a banca. Os três jogadores passaram pelo secret. A trocação, o Felpero consegue achar a cabeça do Max. Que beleza. Essa trocação aqui foi boa. O Felpero ficou com 66 de life. Buda. Está dando uma vendida aqui. Já viu que esse jogador faz a abertura. Que beleza decente. Essa kill aqui foi importante para caramba. Ele já estava explotado. A morte era certa. Mas ele conseguiu eliminar o jogador. Ficou com 1 de HP. Se no último round lá. Acho que o Max tinha ficado com 2, né. Ou o All's Peak. Tinha ficado com 2 de HP. Agora quem fica aqui é o decente. Só não está com uma vida decente, né. O decente. Essa smoke defensiva acaba ajudando o All's Peak. Veio uma smoke aqui da Double Doors também. Ele pode dar uma marotada. Tem que ficar ligeiro, rapaziada. Não tem ninguém por aqui. Relaxou, decente. Consegue matar mais um jogador com de HP. Ué, caiu? Nossa, bentado pela queda. Quem que caiu? No way. No way caiu. Bentado. Bentadasso. Caralho, maluco. É bravo. Porque a grana não está muito boa. Os bônus estão no 2. Vai para o 3. Vini consegue matar o Max. Vem na trocação sincera. DGT devolve. Tem jogador em cima do Terra. Aí já tem dois jogadores CTs pelo fora. Faz uma bela smoke aqui o Felpera. No way tem só que ficar ligeiro aqui com o Terra, né. Ele está preocupado com a garagem. Não tem ninguém por ali. Pode molotov. Martínez mata o Felpera. Mata o No way. Azedou o caldo. 4. X2. F. F. Martínez ficou pá. Está com 5 de HP. Matou dois jogadores ali pelo fora. Sobrou só o Henry. Está com a C4. Tem o sonho, mas já tem jogador marcando ele. Eu vou falar. Mamou. Ai, que sprayzinho bom, hein, cara. Será que hoje tem? Hoje tem clutch do jacaré? Vou soltar a missão impossível para ele. Conhecido como Lacoste Brasileiro. Ai não, ai não. O DGT já matou o primeiro. Ai não. Ai neném chora. Olha o Max. Olha o Max. Agora que o Henry consegue devolver. Mas o Vini já está mortaço. Quem não tem grana é nós. Ai, 11 a 11. Relaxou. É, né? Ai, velho. Cai. Que isso? Morreu quatro jogadores já. Ai não. Ai não. Que isso? O Henry ainda consegue matar o Buda. Que isso? Olha o No Way. Consigo fazer uma viradaça. Martínez matou varado. Felpera. 4x4. DGT. Consegue. Ai. 3x4. Ai. C4 sendo plantado. Bom site da B. Rapaziada, já rotacionou. Aorus Pic está aqui no rádio. Toma de lado aí para deixar de ser boneco. Vem na minha. Martínez está aqui. Na rampa. Juntamente com o DGT. Ha. Deletado. Hi, hi, hi. Pelo jacaré. Relaxou. Voltamos a ficar na vantagem. 3 contra 2. No Way matou o Buda. Que beleza. Só o DGT. Contra o No Way e o Vini. C4 está plantada. Ah, morre aí de lado, Nelba. 12x12 aqui é o OT, porra. Fala deles. Tô louco. Olha a abertura do Vini. Consegue a eliminação. Buda devolve. Já entrou o No Way. Toma 2 kills. Decente também. Leva. Na verdade foi o decente que levou o Buda, né? Henrique levou o PIC. Que beleza. Só mais um jogador vivo. No Way dá na cara dele. Todo mundo cego. Nem eu tô vendo nada. Passando pelo fora. Foi o Pérez. Já dá uma balança no Max. Antes da smoke abrir. Já consegue matar por aqui. Quem tá ali por embaixo é o Martins. Está de AWP. Tá cravado. Fica ligeiro. Tem jogador aqui se posicionado pra entrar pela rampa. O problema é que eles estão demorando. No Way tá só segurando a passagem da garagem. Tem jogador no terra. Ele vai abrir. Abre na minha. Bebê. Já vai de base o DGT. Não imaginou que tinha jogador por ali. Já guivou aqui embaixo do... Do Catwalk. Dois jogadores em cima ou embaixo. E o No Way só esperando o avanço pelo terra. Fica paradinho aí, No Way. Fica parado. Ai, ficou parado demais. Não viu o bracinho. Relaxou. Estamos na vantagem ainda. 4x3. 4x3 ainda não foi plantada. Rapaziada na rotação. O Vini vai liberando. Todo o Bombsite por aqui. Vai mamar, Martínez. Vai mamar, Martínez. Acertou varado de baixo pra cima. O Felpera ficou com 14 de HP. Fez a eliminação aqui do jogador. Desce no luto aí. Nelba. Mamou. Buda foi pego de calça curta. C4 plantado no Bombsite B. Faz a bola. No Way. No Way. O cara conseguiu te pegar no Street F. Bala. NT, velho. NT. A bala é difícil. Cara, mas parece que tá fechadão o TR, né? Parece que furou o TR esse mapa da Nuke, velho. Henry, matou o Max. Tranquilo. Olha o Felpera. Lá de fora o Henry também já leva o dele. Que beleza. 4x2 de novo. Só o Martínez. E o DGT já acaba amarrando pro Vini em cima da casa. Que beleza. Vou deixar na tela dele pra ele ver você, seu horroroso. Acabou. Aqui acabou. O Imperial consegue ganhar a vaga. E aí, gostou dos melhores momentos de hoje? Não se esquece. As estatísticas estão aqui pra você analisar. Pausa o vídeo caso você queira ver e acompanhar tudo certinho. Sua inscrição e seu like aqui embaixo é muito importante pra evolução do canal. Te vejo no próximo vídeo. Fui.